Com as chuvas que caíram no início da madrugada desse sábado, dia 11 de fevereiro de 2017, graças a Deus que as chuvas estão chegando, o inverno que a gente tanto espera estar chegando, vem também alguns problemas, mas o problema não é causado pela chuva, o problema é causado pelo próprio homem, né, que invade a natureza, que desrespeita a natureza. E vocês vão ver um caso aqui no bairro de Lagoa Seca, não, Lagoa Cheia, né, porque agora está cheia com o inverno. Vocês podem ouvir a cantiga dos sapos, coisa que a gente não ouvia há muito tempo. Aqui do lado, esse muro aí, depois nós vamos mostrar, é o sítio do Almir, onde se faz eventos, uma área, né, que foi construída com o objetivo de eventos, realização de festa de casamento, batizado, eventos em geral. O prejuízo grande para o dono do sítio alagou tudo, a água invadiu o banheiro, a água invadiu a cozinha, danificou móveis e está tendo uma trabalheira danada. Mas a água invadiu por quê? Vocês estão vendo aqui, essa água que se formou aqui, é que é um riacho. O riacho passa aqui, ó, onde o pessoal está aqui, vocês vão ver, o calçamento também foi danificado, parte do calçamento foi totalmente danificado. O que aconteceu? Fizeram a rua, levantaram a rua e não deixaram a passagem da água, né? Não deixando a passagem da água, a água vinha de lá, o riacho passava aqui, aqui foi aterrado, a água desembogava ali na frente e ia lá para o açude Luiz Carlos. Como a passagem da água do riacho foi interrompida, a água acabou invadindo essa área, algumas casas que estão sendo construídas aqui do lado, o calçamento, vocês podem ver, foi danificado, agora a prefeitura vai ter que trabalhar para recuperar esse calçamento. Vou falar aqui com o Almir, Lucie, é o dono do sítio, e saber dele, né, se isso já tinha acontecido antes ou se foi a primeira vez que isso aconteceu, porque o sítio já existe há algum tempo, né, e essa área aqui, eu repito, era o riacho, a água tinha que ter passagem. Ao tearar a rua, não colocaram as manilhas para a água passar e se tornou esse problema. Na primeira chuva do ano, 130 milímetros, choveu em Pacajus. Almir, de madrugada, acorda com o sítio invadido pelas águas, como é que é a história? Isso mesmo, Alex, infelizmente aconteceu isso aí, mas eu estou há 20 anos com esse sítio, e é a primeira vez que aconteceu isso. Então, significa que não é o problema, o dono do sítio aqui falou que meu sítio está mais baixo do que o dele, só que ele chegou por último de mim. Você, há 20 anos que você está aqui, isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu, a primeira vez é essa. Então, quer dizer, eu cheguei primeiro que ele, ele chegou, entupiu a lagoa, e aumentou a rua, e acabou acontecendo isso aí. Agora, Almir, aqui é uma lagoa, passava aqui? Correto. Nesse lado aqui da gente, é uma lagoa que todo mundo conhece, que tinha uma lagoa, e era, o povo pescava, tomava banho. Nesse local aqui, onde está aterrado? Nesse local está aterrado. Inclusive, chegou e morreu até a gente, já afogado aqui dentro, há um ano atrás, dois anos, morreu um senhor, porque tinha uma lagoa, pescava, o povo, hoje não tem nada, está aterrado, e vamos fazer casa em cima. Então, a lagoa foi aterrada, a água que vem da rua lá, que passava aqui, agora não tem para onde passar? Não tem para onde passar. Infelizmente, está indo para dentro do meu sítio. 20 anos você tem um sítio? 20 anos. Essa é a primeira vez? Primeira vez. Quer dizer, nesses 20 anos já choveram várias vezes, chuvas fortes, e nunca aconteceu nada disso? Tanta chuva forte que aconteceu hoje, de 130 milímetros, já aconteceu várias aqui, mas nunca aconteceu... De que é esse sítio aqui ao lado? É do Fã. Fã Cunha? Fã Cunha. Esse prefeito de Pacajú? Isso. Então, foi ele que aterrou a lagoa? Correto. Para construir essas casas? Para construir essas casas. E agora? Infelizmente, espero que ele tome alguma providência, né? Ou o prefeito da cidade, junto à situação cabível dentro do local, que venha tomar uma providência. Almi, agora eu te pergunto, teu sítio foi alagado e o prejuízo lá? É, eu vou... Alguém vai ter que pagar, né? Eu vou... Estou tirando foto, estou me documentando, e depois eu vou levar para o dono do sítio, do dono do terreno. Vocês vão ver nas imagens que o Almi cedeu para a gente, as imagens do sítio alagado, agora já está menos água, o pessoal está trabalhando, parou de chover, a água deixou de entrar mais. Mas a água alagou, tomou conta do sítio. Como vocês estão vendo, nas imagens que o Almi cedeu para a gente, e a gente vai estar mostrando aí para você. Inclusive, eu tenho uma imagem também que a gente mostra aí para você, o açude do Luiz Carlos sangrando. Toda essa água, Almi, ele vai para o açude do Luiz Carlos? Correto, vai para o açude do Luiz Carlos. Esse é o trajeto, que essa é a água que vem de toda a cidade, de uma boa parte da cidade alta aqui, essa água passa aqui. Aquele terreno que tem lá em cima, que eu não sei de quem é, que é um terreno de loteamento, essa água passa aqui. Então, não tem passagem, claro que a água vai procurar um local, e a água vai invadir o que tiver na frente. Correto, correto. Vocês podem ver nas imagens cedidas pelo nosso amigo Almi, registro de fotos, há seis meses atrás, quando as máquinas estavam aterrando a lagoa. Esse local aqui que vocês estão vendo que estão aterrados, e vocês veem o dia, o momento em que as máquinas estavam aterrando essa lagoa. E por causa desse aterramento, segundo o Almi e os moradores, foi o que ocasionou esse problema de alagamento aqui no sítio do Almi. Ok, nós vamos entrar aqui no sítio do Almi. Vocês podem ver que agora está mais ou menos enxuto, mas isso aqui, Almi, já teve tudo alagado, né? Grama, o pessoal está trabalhando aqui fazendo a limpeza, móveis que a água chegou a invadir, sofás, são móveis, o pessoal trabalhando aí fazendo a limpeza, tirando a lama, né? Porque toda a parte da residência foi invadida, está aqui o sofá também que foi molhado, é muita coisa, você vê uma casa de eventos, é um sítio, não é um sítio de residência, mas é um sítio de eventos, todo mundo conhece em Pacajus o sítio do Almi, está aqui a água empoçada, Almi, toda essa água é proveniente da água que ficou represada da lagoa. Desse jeito, a água que ficou represada de uma situação que nunca aconteceu no meu local, né? E aí, ó, você está vendo, a casa inteira está desse jeito aí. Espero que alguém tomasse providência, né? Sei que está muito cedo ainda, vocês estão trabalhando, mas dá para calcular mais ou menos um prejuízo aqui, Almi? Mas não dá, porque ainda tem caixa de som, que eu tenho um som no local, encheu as caixas de som, tem motor de cotagrama que cobriu, tem motor de cacimba que estava tirado, tem tudo isso que foi molhado. Como é que você tomou conhecimento que aqui tinha sido alagado? Foi a vizinhança? Não, de manhã cedo cheguei aqui... Surpresa? Surpresa. Quando abriu o portão... Abriu o portão, estava desse jeito. Entrou de jet ski. Entrou de jet ski? Desse jeito. Então está aí, vocês estão vendo, a gente só para informar o seguinte, a chuva não é o problema, a chuva para nós é a solução, ninguém está reclamando de chuva, corre em um, o Almi também não está reclamando de chuva não, é a ação do homem que acaba prejudicando, quer dizer, vai ter que se reviste isso aí, porque se Deus quiser, vai continuar chovendo, essa foi apenas a primeira chuva, registrado de madrugada até 8 horas da manhã, 130 milímetros em Pacajis, do Formoso, Zona Rural, chovou 130, Mangabeira 126, e a gente espera que chova muito mais. Com imagens do C. Costa, Alex Montenegro, para o programa Ponto a Ponto. Legenda Adriana Zanotto